E aí, DJ Lua PJ! Ser gracinha, porra! Ser gracinha, porra! Ser gracinha, porra! Ser gracinha, porra! Pique de sacanagem, pique de sacanagem Sarra novinha no baile, depois leva pro abate Sarra novinha no baile, depois leva pro abate E nunca mais vai saber, mas vai tomar sarra no baile Eu disse, saco, caralho, eu busco dos mandemus Eu busco dos mandemus Arrebenta a cabeça da pica, sentando com tudo em cima da piroca É assim, mulher, ó Ela senta gostosa, ela vai no... Ela senta gostosa, ela vai no... Fudendo de frente, ela vai no... Ficando mais de frente, mano... Pique de sacanagem, pique de sacanagem Sarra novinha no baile, depois leva pro abate Sarra novinha no baile, depois leva pro abate E nunca mais vai saber, mas vai tomar sarra no baile Eu disse, saco, caralho, eu busco dos mandemus Arrebenta a cabeça da pica, sentando com tudo em cima da piroca É assim, mulher, ó Ela senta gostosa, ela vai no... Fudendo de frente, ela vai no... Ficando mais de frente, ela vai no...